Olho tanto de capivara! Isso aqui é pra você cozinhar, ó. Aí você bota as frutas aqui, fé... Gente, isso aqui é muito legal. Vê o que dá pra comprar aqui na feira, com precinho topo, vou mostrar pra vocês. Aí eu vou dar uma olhadinha, porque eu quero comprar algumas coisinhas, sabe? É um de bijuteria que é mais de sapiceira. Gente, hoje eu vou carregar vocês na feira comigo. Aqui na minha cidade eu tô olhando uma festa que chama festa de agosto, sabe? Ela é composta por 10 dias, assim, e aí tem aqui na cidade, todo mês de agosto vem, que é todo dia primeiro até o dia 10. Aí tem shows, tem essas coisas. Eu já fui em dois shows, minha filha. Fui no show do Grupo Menos é Mais e no show do Pisadinho. Parou de dizer, Pisadinho. Só que não dá pra gravar, né? Porque é do direitos autorais aqui no YouTube, não dá pra gravar. Só que tem Arrume-se Comigo aqui no canal, que eu gravei e deixei pra vocês aqui, tá? E aí eu vim dar uma olhadinha na feira, ver o que dá pra comprar aqui na feira, com precinho topo, vou mostrar pra vocês. Tudo que eu compro aqui na feira, as coisinhas que eu vou escolher, valores, se tá caro, se tá barato. E eu vou mostrando tudo, depois vocês dizem aí o que vocês acharam. Se tá compensando ou não. Eu moro numa cidade pequena, numa cidade grande, sabe? Que é muito legal. E olha o tanto de paca que tem aqui. Paca não, capivara. Olha o tanto de capivara. Eu nunca vi tanto de capivara na minha vida. Olha lá. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da feira. E dois mais coisinhas. Eu quero comprar coisa de maquiagem, uns brinquedinhos pra Lara, sabe? Porque eu vou montar também uma bolsa pra levar pra rua de brinquedo pra ela. Porque eu tô querendo tentar tirar a tela dela em excesso, né? Não vou tirar 100%, não quero tirar em excesso. Então eu quero arrumar uma bolsinha pra deixar só de brinquedo pra rua. Tipo, pra levar só pra rua. Dos brinquedos de casa, deixar pra brincar em casa, dos brinquedos pra rua. Aí eu pensei em levar massinha, uns negócio de colorir, umas coisas assim pra deixar na mochila dela. E aí eu mostro pra vocês, gente, montando isso aí. Se eu achei na feira, porque eu vou achar, porque eu vi que tem muito brinquedo. E uns negócio de maquiagem também, que eu tô procurando. É o gráfico pra vocês. Espero que vocês gostem. Então se você gostar, por favor, deixe seu like. Cadê seu like aqui no canal? Se inscreve se você gostar do Instagram, é o Balerda Lohane. Aí eu posto tudo em tempo real. Eu vou esperar seu comentário também. Vamos lá, comenta aí. Comenta uma coisinha simples, qualquer coisinha aí. Mas não deixe seu comentário aí pra eu dar um apoio no canal da Amiga de Vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo comigo! Lara tá aqui. Bora, Lara. Tá com sono, né, meu amor? Ela tá morrendo de sono, tá? Ela vai acabar dormindo. Vai tirar. Vamos tirar, peraí. Aê! Vambora? Vamos lá, ferver? Vai nada, ela tá com ela dormindo. Ela vai dormir, certeza, no carrinho. Dá oi pra mãe. Olha o look dela, gente. Ela vai de botinha, toda de amarelo. Igual o sol. A gente foi show, ó. Magnus Eventos. Vai se comportar ao dia, ó. Ou se ela vai ferver. Não tem dica, ela não para, não. Ela tá na hora de dormir já, praticamente. É como tem muita coisa diferente, acho que ela não vai dormir, não. Mas vamos lá, né? Com calma, né? Pra mamãe poder olhar as coisas, né, não? Tem essa entrada e tem a outra entrada. São duas entradas, né? A gente entrou pro estacionamento. Estacionamento aqui tá 20 reais. Eu achei que é um preço muito bom. É dia de show, à noite, qualquer hora. Tá 20 reais, então achei a impressão, ó. Aí ele já tem uns brinquedos rolando. Tem bastante opção de brinquedo também. Vou ver se a Lara vai querer em um hoje. Será que a Lara vai querer em um? Hein, Larinha? Vai querer em um brinquedo hoje? Você viu? Vamos lá ver de perto. E aí tem as barracas, as coisas. Eu vou ver se eu consigo gravar por causa dos direitos autorais. Por causa da música. Mas o que der pra sair com o som da minha voz, eu coloco o que tiver com música, porque os direitos autorais vai interromper. Eu quero olhar essa aqui, gente, que é de barraca de maquiagem, tá vendo? Eu tô com a gente de maquiagem. Aí eu vou dar uma olhadinha. Eu quero comprar algumas coisinhas, sabe? Aí eu mostro pra vocês o que eu levei o valores depois, tá? Ó, acho que eu peguei a cor certa, né? Botei aqui no braço pra te ver, ó. Aí eu tô pegando esse aqui pra lavar o rosto também, porque esse aqui é muito bom pra lavar o rosto. Ó, eu peguei esse aqui, gente. Eu peguei esse iluminador. Depois eu mostro melhor pra vocês. Um contorno, uma pinça, um lápis de olho branco e esse negócio pra eu colocar o meu sabonete pra lavar o meu rosto. E como eu não sou muito que passar muito negócio de maquiagem, eu nem vou ver aqui direito outras coisas não, entendeu? Ele vai ser esse aqui mesmo, que eu sei que eu vou usar. Ah, vou ver um negócio de pincel aqui também. Que pincel eu tô precisando, viu? Você tem mais esses dois pincéis aqui, gente, ó. Tô precisando de pincel também. E aí ele parece ser bem bom isso aqui. Tá vendo a qualidade? Vou ver quando deu esse aqui que eu peguei. Que ideia, gente. Esse aqui tudo. Eu achei até que foi um bom preço, assim. Porque onde eu moro aqui as coisas é um pouco mais carinho, né? Depois eu mostro melhor pra vocês o que foi aqui. Mas eu sou de 10, tá? Lembra desse preço aí que na hora que eu vou mostrar tudo que eu peguei na loja de maquiagem, vocês veem se valeu a pena. Vocês dizem aí nos comentários. Isso aí é onde vocês moram é mais barato. O que o preço tá bom. Agora eu vou continuar andando aqui. Pra poder ver o que eu acho mais. Negócio de roupa, eu não vou olhar muito não, porque... Ah, não, né? Eu já tenho roupa, então eu vou olhar mais coisa agora pra Larinha mesmo. Alguns brinquedinhos, umas coisas assim, sabe? Pra ela. Cobertor pra Lara, que fosse daquele cobertor mais grosso. Tipo edredom. Só que eu não acho pra criança. Só acho dos fininhos, tá vendo aqui? Não acho daquele cobertor grosso. Acho que eu vou levar desse aqui pra ela. Do grosso. Ó, tá 60 reais. E é cobertor grandão, tá vendo? E ele brilha no escuro, esses desenhos aqui, ó. Aí se dobrar, vira de solteiro, ó. Bonitão. Vou levar ele mesmo, assim. É. É pra ficar mais quentinho se dobrar ainda assim, de criança. Estampa aqui também, ó. Tem cinza, tem assim, ó. Osa. Tem assim também, ó. Aqui, ó. De pelinho por dentro, ó. Aí esse aqui de pelinho por dentro tá 80. E esse aqui dá 60, ó. Aqui de capinho, de celular. Tá vendo? Esses negocinhos da Shopee aqui. Eu peguei o cobertor que eu mostrei pra vocês ali, ó. 80, né? Aí tem a impressão de calçadinhas, ó. 3 por 109. Acho que é de... É calçadinhas? Nossa, gente, tá muito barato. 3 calçadinhas por 109 reais. Tá vendo? Ali também, ó. 3 calçadinhas também, ó. Por 109. Muito top o preço, né? Ó. Aqui de biju. Vou dar uma olhada nas bijus. Ai, que eu amo biju. Gente, eu até que não uso muito não, brincadeira. Vou dar uma olhada, né? Pulseiras. 19 reais. Olha que lindas. Eu gosto bastante de pulseira. Acho que de bijuteria que eu mais uso é pulseira. Olha que bonita. Será que é foliada? Dá pra saber, né? Mas é 19, olha. Eu gostei porque ela lá é verde. Que bonita. Ó. Tem essa aqui, tipo berloque também. Esses dois, ó. Essa pulseirinha e essa pulseira é verde, ó. Aí uma é 12 e a outra é 19. Porque as outras coisas eu até gostei, mas não gostei muito, sabe? Não é mais a minha cara. Mas isso aqui é uma gracinha, ó. Olha esses dois, mano. De bijus. Tem um porém. Ai, caiu. Só passa pix. Não passa dinheiro pix. Não passa crédito, nem débito, viu? Aí você acha pouco ruim, né? Que você quer comprar uma comprinha maior. Se você não tá indo no débito, você não pode comprar. Agora eu vou ver aqui, ó. Ó. Vê se eu acho brinquedinho pra Lara. Umas coisinhas pra ela aqui. Você acha um negócio de massinho que eu queria. Pra colocar naquela caixa. É muito legal. Cara, é muito legal. Aí tem assim. E tem nas caixas também, ó. Nas caixinhas pequenas aqui, ó. Ó. Nas caixas. E tem assim, olha. Vou levar um pra levar pra rua. Acho que na caixa tem que ficar mais fácil de levar, né? O menino aqui, ó. Nossa, é tanta opção. Que eu tô muito na dúvida, gente. O que eu vou escolher. Mas eu vou ver aqui e mostro pra vocês já já o que eu vou escolher. Vou pegar esses dois aqui. Que vai sair 50 reais. Acho que vai sair... Você presta mais desconto ali. Aqui, olha. Você vê isso aqui, gente. Que é legal, ó. Vê. Ele é assim. Aí vem esses negócios aqui, ó. Pra pintar. Lápis. Vem esses negócios de desenho. É pra ele tirar na bolsa dela. Pra ele levar pra rua, só. Acho que vai ser legal. Melhor do que levar aquele sol. Um carimbinho. Acho que ela vai gostar desses carimbos. Pra carimbar no papel. Lá de casa aqui, ó. Aí pegar um pano de prato. Que bonito. Área de... Comida. Aí tem bastante opção. A área que eu mais gosto, pra falar a verdade. É a área de comida, né? Porque eu amo comer. Mas vocês sabem, né? Deve perceber. E aí depois ali é a área de brinquedo. Eu vou ali na área de brinquedo. Onde que a Lara tá agora. Ela tá na piscina de bolinha. Aí tem bastante opção de doce, salgado. Lá pra frente tem outra mais área de alimentação. O Marcelo tá na piscina de bolinha com a Lara. Ali, ó. A área de brinquedo é aqui. Calma aí. Olha lá. A música parou. Aí dá pra mostrar pra vocês. Que aqui toca a música alta. Vai começar a música daqui a pouco. Aí tem a parte do brinquedo. Esses são os brinquedos que tem aqui, ó. Bilheteria. Aí tem o negócio de urso. Vai começar a música. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Muitas coisas pra colocar na mochila dela. Aí mais na rua eu comprei fronha. 30 reais a fronha. Ela é fronha, gente. Aquelas fronhas de veludo. Ela é assim daquelas pra colocar em travesseiro maior. E ela é de veludo, gente. Olha que linda a fronha. Olha isso. Eu gosto assim pra montar cama posta, sabe? Que você sabe que eu gosto de gravar vídeo-romando a cama, essas coisas. E aí olha pra vocês verem. Ela é de veludo. De veludo. Super macia. Aí foi 30 reais cada uma. Vocês vão me dizendo aí o que vocês acharam do preço, tá? Ela é bem bonita, eu comprei essa cor porque minha coxa é branca. Então eu acho que vai ficar bem bonito com os detalhes assim da cama, sabe? Aí foram duas, né, pra fazer um conjunto. Aí eu peguei também pano de prato, são dois por quinze. Aí eu escolhi essas estampas aqui, de bacon. E aí eu escolhi essa aqui, que eu achei minha cara. A vida tá me obrigando a beber. Ai, gente, pior, viu? Olha, quem é do time de cervejinha, um drinkzinho? Quem é do time não bebe nada? Diz aí nos comentários, qual do time você é? Eu amo a cervejinha, gente. Mas a única coisa que eu tomo é a cerveja, eu não misturo mais nada. Eu não tomo nem vinho, não tomo nem drink, não tomo mais nada. Essa época de misturar já passou pra mim, viu? Agora vamos abrir as outras comprinhas que eu fiz. Das maquiagens que eu mostrar pra vocês, que eu escolhi lá. Vou tomar essas aqui, ó. Escolhi o pincel. Vamos abrir? Eu vou colocar na bolsinha. Gente, que macio! Olha, muito macio. Ai, amei. Aí foi esse aqui o outro, que esse aqui é pra contorno, né? É importante ter uns pincéis diferentes, ó. Ele é assim, eu acho que ele é pra contorno, né? Pra contorno. Super macio. Que macio! Olha, esse aqui é lindo, né? Achei lindo. Aí esse negócio aqui que eu vou colocar o meu sabonete. Nossa, sujo, rapaz. Olha, é só lavar. Aí você coloca o sabonete e quando você apertar assim, aí ele sai espuma. Aí você... Eu gosto. O meu tinha sumido, porque eu deixei a Valada brincar e aí sumiu. E ele é de coraçãozinho. Aí eu peguei esse aqui. Foi 110, isso aqui tudo que eu mostrei pra vocês, né? Aí esse aqui eu peguei o iluminador. Deixa eu passar aqui na mão, pra vocês verem. Ó. Eu peguei o blush dele esses dias lá também. Esse aqui é o iluminador. Tá na câmera da frente, por isso que às vezes não dá pra ver muito bem. Aí eu peguei esse contorno. Eu nem testei se era a minha cor, mas tava um precinho bonzinho lá. Eu falei, ah, rapaz, eu preciso... Querendo um contorno de... Gente, você tem noção do brilho que tá na minha mão. É porque eu não dava pra ver tanto na câmera. Mas tá muito mesmo. Aí esse aqui é o contorno. Nossa, ele é a cor certinha. Eu tava com medo de se ele é a minha cor, mas ele é. Não dá pra ver muito na câmera. Oi, sei que vem aqui dó. É bom, viu? Porque agora falaram que líquido é melhor pra passar no rosto do que em pó. Então por isso que eu tô investindo no líquido, né? Tipo assim, eu achei o precinho bom. Porque eu não passo muito maquiagem, tão duro, né? Peguei um lápis branco. Aqui é a ponta sem querer. Ó. Um lápis branco, que eu não tinha, vou passar aqui. Peguei uma pinça. Vocês viram no dia que eu arrumo isso comigo? Tem aqui no canal? Eu precisava de uma pinça e não tinha, né? Eu parecia a pinça na minha bolsinha de maquiagem. Ó. A pinça. Então foi essas coisas que eu peguei na loja de maquiagem. Aí vocês viram o cobertor, que eu já mostrei pra vocês, né? No começo do vídeo. Aquele cobertor, que é pra Lara. Eu vou lavar ele antes, porque ele tava exposto, né? Então eu vou botar ele pra lavar, pra Lara dormir. Ó. Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Aí eu vou dobrar ele em dois, assim, que fica de solteiro pra ela dormir. E eu peguei essas pulseirinhas lá. Eu lá não aceito crédito, né? Nem débito. Acho isso meio ruim, porque as pessoas hoje em dia, às vezes, usam, né? Às vezes você não tem dinheiro pra comprar ali a vista, por exemplo. Quer comprar mais uma coisinha ou outra. Aí eu peguei duas pulseiras. Peguei essa aqui, verde. E peguei essa aqui. Eu gosto de pulseira. Tomara que não escureça rápido, né? Porque eu gosto de botar assim, tá vendo? Botar com um relógio assim, eu gosto. Bonita, né, gente? Então foram essas comprinhas que eu fiz, entendeu? Eu achei, assim, que o precinho não tava tão bom, não. Mas eu tava ali na feirinha e eu queria comprar umas coisinhas, mostrar pra vocês também. Aí eu aproveitei pra comprar umas coisinhas ali. Só que eu achei que o preço não tá tão, assim, muito barato na feirinha, não. Mas foi bom. O cobertor eu achei barato. Porque é um cobertor bom, ele é quentinho, brilho no escuro, só cita reais. Eu achei bom o preço, tá? Aí vocês dizem, o que vocês acharam dessa comprinha, gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram de passear hoje com a gente? Se você gostou, por favor, dê esse like no canal, se inscreve. Se gostava do Instagram, é arroba Lardalohane. Aí eu posto tempo real. Cadê o seu lá no Instagram e cadê o seu comentário aqui também pra deixar um alô aí pra gente, tá? Eu vou tentar responder todos os comentários, tá? Eu sempre tento responder todos os comentários. Então, vou esperar, aguardar o seu comentário aqui no vídeo. Vamos abrir. Vamos abrir? Esse aqui é pra você cozinhar. Ó. Ai! Meu Deus, caiu tudo. Esse aqui é pra você cozinhar, ó. Aí você bota as frutas aqui. Gente, isso aqui é muito legal. Eu lembro que uma época, seis anos atrás, Não, seis anos atrás, eu tinha uma conhecida que tinha uma filha. Ela era louca nisso aqui. Vocês têm noção. Vivia grudado nisso aqui. Era a faca e as frutas. Ó, Lara, que legal. Aí, vivia cortando. Tem pratinho, faca. Vamos abrir o resto? Ajuda! Ajuda! Ó, tem prato. Olha! Negócio de cortar. Gente, esse brinquedo é muito legal. E bate as coisas, ó. Tem que você cozinhar. Ó, tá meio dodô. Ó, tá meio dodô. Ó, tá meio dodô. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!